E aí galera, estou aí no Orkut, Twitter, Facebook, quero te fazer um convite, me acompanhe, vamos trocar ideia, vamos conversar. O meu compromisso é de ter uma conversa franca, honesta e muito transparente. É muito importante que você acompanhe para que você possa escolher bem os seus representantes. Piquines, 2233, 2233.